Achei. A habilidade foi ativada de novo. É alguma coisa em relação a isso mesmo, Gui. Quando eu tô pra morrer... Você tá com 35% de vida só. Não. Eu tava com 80%. 80% de vida só. Adoro quando o Dureus faz isso aí. Ui! Bora, mostra suas habilidades, menino! Será que você deu um peito no CC Explode? Ai, fulido. A habilidade foi ativada de novo. E essa semana você vai entrar de novo? Eu vou. Eu não sei que eu vou ter a hora aí essa semana, mas eu acho que... Ai, eu tive aquela habilidade de ressuscitar. Depois eu vou dar uma olhada pra vocês usando uma gema dessa. Só que a minha encheu a minha vida toda, Gui. What the fuck? Como é que eu morri? É a segunda vez, você morre? É, mas eu acho que como que eu morri... Caralho, meu Deus, eu tô contando a minha vida. Tem bota, Rizeira? Caralho, meu Deus, que tá aí agora. Nem vou jogar aqui o... Que ele já vazou daqui. Só que ele não tá mancando ainda. Precisa tomar cuidado agora pra não morrer mais uma vez. Caralho, tio. Como assim, mano? Não sei porque nessa circunstância acaba eu morrendo. Ah, que da hora, Rizeira, subindo o bicho. Ah, tá voando. Ô, Draculau, então você tá me levando? Socorro! Filho da puta, me levou pra longe da sessão. É sério? Eu subi nele, ele vazou. Vixe, agora o Rizeira vai morrer, fodeu. Ah, o Rizeira vai morrer. Nossa, olha lá, menino. A sorte dele é que o bicho tá todo doidão ali, ó. Ah, ele tá cansado. O homem do time. Vixe, o bicho louco. Ele tá cansado. Ninguém cortou o rabo dele ainda. Meu, vou ter que atirar. Agora ele vai jogar. Vou ter que atirar. Não tá querendo ativar a habilidade. Tá dando uma Rai e ativou. Nossa, o bicho nem foi de mim. E aí? Rai? O e, oi? Rai, oi? Rai. 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 olha lá, ativou a habilidade, eu com a vida cheia aqui o efeito da habilidade desempenhou o máximo pô garoto, você cortou com a flecha, cortou o rabo dele com a flecha, vou brincar com ele agora, que delícia e o cocô, sumiu, foi quase do jogo, cocô, ele foi quase do jogo, não sei o que você falou pra chamar papai não ganhei o bagulho, eu ganhei a 3 horas, vai cair com tudo, nossa menina, eu zoo nas costas do bicho ô seu pássaro filho de uma puta, sua mãe é uma égua nossa menina, mó tranquilão, põe a minha arma aqui, ele vem esse desempenho do máximo, nossa menina, minha roupa tá perfeita, cadê o dragão, vazou? ele tava mancando? não nossa, será que ele tá morrendo não? tô meio preocupado, já tenho 20 minutos de jogo já, cortamos o rabo você trouxe armadilha também, Atakeda? eu trouxe armadilha e sonífero acho que eu vou testar colocar aqui, o que você acha? o que? apesar que ele tá forte de novo ai, Atakeda eu vou matar esse pássaro filho de uma puta o que? Quebrou uma cabeça boa Ah, só pra levar um tiro na cara Eu não posso colocar a armadilha agora Não, pera aí Olha o que der Ih, ele vazou Pô, ele tá meio... Ah, ele tá mancando Uhum Olha lá em cima, ele mancando Eu não posso colocar a armadilha Vocês viram lá em cima mancando? Não Não, ele tá voando com as pernas mancando Como se ele estivesse andando no chão, entendeu? No ar Ah, tem um besouro ali em cima Não consigo mirar no besouro Ah, já é útil Tá no chileiro Ah É o tócróf Ah 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 Nossa Por que você não vê o que é isso? Esse é o bicho do mundo Esse é o bicho do mundo, cara Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, essa é a dor minha mãe! Sai, meu Deus! Ai, eu quei! Ai, ai! Ai, ai! Oxi, que louco! Eita queda, você me fez eu chorar, ta queda Ai, meu Deus, eu tô dormindo! Eu tô dormindo! Eu já vi lume na minha vida Mas isso é demais! Ai, meu Deus! Nossa, não existe! Você é o único, tá aqui! A armadilha tá saída, gente! Ai, meu Deus! Nossa, gente! Ela não tá aguentando! Tô passando mal a minha barriga! Eu não tô nem conseguindo atacar o bicho! O Rizeta tá se segurando, coitado! Não, cara! Ah, eu bati na tua... Ah, eu bati na tua! Ah, meu Deus, eu não caí na tua! Ai, meu Deus, eu não caí na tua! Ai, meu Deus, eu não caí na tua! Uuuu! Sai daqui! Sai! Ai, meu Deus! na cabeça na cabeça ai deixa tomar esse chão ai ai o bicho vai matar ele ainda se duvida quanto não para chega Ju, chega não da deixa jogar um flash vira pra cá Deus, nossa eu to vendo o Beto cai na armadilha cristo o bicho não ficou cego menino eu não quero olhar pra essa armadilha eu não vou aguentar vai nossa 5 minutos desce maldito para de comer os moleque pelo amor de deus ai meu deus riseto vai morrer meu deus olha o fogo na cara olha doido puxa ele me pegou ninguém tem flash mais não socorro sai filho de uma de bicho cai desgraça eita pô ele vai matar não eu já to de saco gente ele vai matar ai já melhorei um pouco mas ele saiu daqui ai o gui o bicho o bicho tava dormindo aqui e o taquê dele colocou armadilha na cabeça do bicho entendeu e não pegou ai menino nossa da nobice essa foi a pior de todas é só o taqueda pra me impressionar assim não ele também não andou pra frente não de graça era no pé dele que era pra você colocar armadilha na cabeça dele meio quinhentos metros longe da cabeça do bicho não vai pegar o raio ai menino você me impressiona nossa taqueda faz tempo que eu não dou uma risada dessa menino eu passei mal quase que eu morro você ta é louco menino nossa senhora cada eu nem sei pra onde o bicho foi gente foi pra onde deixa que eu coloco ta bom agora eu tenho um flash filha da oh ah vai também sai daqui essa é a última vez que eu jogo taqueda hoje não dá não pelo amor de deus chega oh meu deus o senhor narupis é tão grande olha lá ele sentou lá nossa riseto riseto você é um santo menino não meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus ai que gloria volta riseto nosso meu deus ele colocou ta armadilha fez flash pra derrubar o bicho meu deus ai graças a deus nossa que tem tanto diamante que vou ganhar um gigante ó nível 2 de voo de novo essa foi essa foi foda menino ai boa já to 44 já nossa se taqueda tivesse morri duas vezes nós ia ganhar uma bela do a grande hein mas foi boa boa será que se eu salvar pega os 15 minutos menino eu vou salvar isso aqui só pra mim ver depois não vai dar eu não acredito eu to lembrando dele colocar na armadilha ai meu deus não vai dar ae